Música 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 Estamos juntos até o final do ano Construindo um trabalho aqui com muita dedicação E vitorioso, não tenho dúvida disso Hoje é o primeiro passo lá dentro Entra ali, vamos nos ajudar Se tiver difícil, vamos nos ajudar É junto, é todo mundo junto Todo mundo é importante, cara Bora, bora Tá bom E aí E aí E aí E aí E aí Aplausos Aplausos O que me agradou bastante na equipe foi a adaptação às situações do jogo, né? Por exemplo, o gramado, um campo pesado, um campo muito pequeno, com transições muito rápidas, né? Então o jogo ficou com muitas disputas, onde em alguns momentos fugiu da nossa característica, né? De um time que controla mais composta, com mais troca de passe, a gente teve um pouco de dificuldade, mas nós fomos evoluindo ao longo do jogo e essa é uma característica importante, a gente encontrar soluções, adaptação e trazer o jogo sempre para aquilo que a gente está mais acostumado. E lá conseguimos fazer um placar importante para estrear bem. Primeiro, a turista. Feliz, super feliz. Um clássico, né? Infelizmente, a gente estava falando em relação ao campo, né? Estraga um pouquinho, mas eu acho que a gente conseguiu dar conta disso. As meninas também do Palmeiras falaram em relação ao campo. Estraga um pouquinho o futebol feminino, né? Mas eu acredito que o Palmeiras aí aos pouquinhos também está crescendo, está dando a estrutura que as meninas precisam de pouquinho em pouquinho. Espero que isso aconteça, que a gente precisa disso. Até para o futebol feminino ficar melhor, né? Para jogar melhor. Mas super feliz, super feliz com o gol. Começar um clássico assim, né? Já com um golzinho, a gente ganhando. Isso é sensacional, isso é muito gostoso. Espero que continue dessa forma. Claro que hoje a gente não fez uma grande partida, assim, falando. A gente sabe do que a gente é capaz, mas está todo mundo começando. É uma pré-temporada ali, a gente sabe disso. Mas o que foi o mais importante foram os três pontinhos. E a gente segue. E dia 13 tem mais aí.